Fala galera! Como é que vocês estão hoje? De outra vez estão melhorando a continuação da aventura dupla de eu e o pai! É isso aí galera! Qual é o objetivo hoje? Hoje é para nós melhorarmos a vila. Gente, se vocês já fossem percebermos... Olha só gente! A gente está meia raiz que paga! Meia raiz que paga! Então galera, para vila para o nível 4 a gente precisa encontrar raízes, tábua e granito. E neste momento nós vamos ir atrás das... Tábuas! Vamos fazer tábua. Quantas tábuas precisa? 15? Opa Fábio, acho que em 5 eu preciso guardar as minhas coisas. Gente, olha o meu inventário! A lota! Então são 16 tábuas. A gente precisa... Vai lá mostrar para a galera lá onde é que é. Preciso de 10 a isso que a gente vai numa cabela que tem perto, 5 tábuas e... Olha, eu tenho 10 de granito. Que bom gente! E sabe o que essa nossa amiga pedra fez com as nossas casas? Tudo demais! Ela só fez uma baguncinha né? Nas nossas casinhas né gente? Bom, foi pegando o granito ali do lado. Enquanto eu vou quebrar a árvore grossa. Ó gente, essa que é a velha que a gente faz hoje ó. Sacanagem, parece que tem coisa boa. Galinha! Hummm... Galinha, desculpa. Preciso de galinha. E eu já tenho que mostrar para falar nisso né gente? Porque aqui os caras que é profício, os caras já estão preparados. O lobo está sempre fugindo de mim, eu não quero tretar. O lobo está sempre fugindo de mim, eu não quero tretar. Sem querer comer a carne cruz. Não é galinha, eu preciso de comida minha filha. Mas não é que tu parar de correr. Não quer carinho, eu te dou carinho. Não é que tu não fazia verdade? Sim! Ahhhh! O garfo é? Ahhhh! Então o negócio é o seguinte gente, vai ter que ir na caverna agora ó eu acho né? Você tem uma garete de longe de flechada? Pois é, eu vou ter que arrumar um arco para mim porque os lobos estão com medo de enfrentar o Fy galera, o Fy é muito brigador de lobo E eu quero saber, será que ele vai conseguir construir uma fogueira, por isso que a gente precisa de madeira Ah, eu estou levando aqui, eu vou levando 28 madeiras 28? É Então eu vou levar essa pedra junto, vai pra ver Espera ai, olha Aqui não Oh, olhando a pedra Oh, oh, oh A pedra foi junto pai Ai, ai, ai Está aqui pai Oh, parece, oh, 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 oh Ela tem um baute do lado É um baute então Opa, tem arco aqui pra ti pai, tem 5 flechas Eu vou dividir as flechas aqui ó Entendi, eu sei Tem como melo, mas como melo não é coisa muito coisa, vou pegar semente Mas eu falei que vai ter um arco que só está na metade de usamento Só na metade de usamento? É tipo de usar ela Ah, entendi Ah, entendi Ah, tu Olha o pai Então chegamos galera, na caverna misteriosa Essa aqui é as raízes que a gente precisa? Acho que sim Tem Olha só, eu tenho uma só Ah, tu também fez Aí Claro, tu acha que eu sou burro? Não O pai pega isso porque tem arco e flechas Deixa eu ver aqui Tem um arco e 16 flechas Ah Vá 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 Como é que a gente sabe construir isso daí? A gente mal sabe como é que construir uma armadura pelo menos daqui pai Nossa, a cabeça é um durona hein Aí aqui ó Aqui ó Aqui tem arco e flechas Aqui ó Vem aqui Vai naquele baú Tem coisa ali que tu vai querer Quantas raízes a gente tinha que pegar, tu lembra? 20 Ou 10 10 Era 10 10 raízes Também tem esqueleto pra todo lado, vem aqui bicho ó Minha pipareta vai quebrar Tá querendo? Minha espada Pegou O quê? Nossa, a pedra depois nós vamos ter que vir quebrar também galera Porque precisa de pedra pra fazer alguma coisa lá né É A pedra agora só vai pra cima Como é que isso me curte? Por favor, socorro Nossa, botei uma fogueira voando Vai pro aqui pra me ajudar aqui Como é que vai quebrar? Só que tu viu o negócio do desenho em cima né pai Descer aí Tá Nossa, essas caveiras estão usando colete E eu decidi nem saber como é que usa Ah, é Descobri essa parada aí Como é que usa colete? E agora, tudo aqui, tudo que é madeira aqui, será que é a raiz que a gente precisa? Não Ah Um dia que eu tava quebrando era madeira Ah Acho que eu peguei madeira comum mesmo cara Então não é todas as raízes hein ó gente Fica esperto a dica aí Nem é todas as raízes que são raízes E eu nem peguei raízes, foi tu que pegou as raízes né Sim, eu peguei madeira comum Ó, baú, baú Ah Aqui eu não tenho nada Ah E aí eu decidi A raízes Acho que não é troca A raízes que eu queria vir aqui e não tá cheio de mocha Vou virar o nome da caverna Aqui raízes ó, esse aqui Ah pai, a raízes Não sei, não tenho certeza não Ah Eu não tenho diferença Ai 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 Eu descobri a diferença Olha só como é que é a raízes pai Ela é mais assim ó Ah Ela é mais assim Tá E as madeiras são mais grossas Ah, entendi Ah, já tem o 10 pai Já dá pra evoluir a vida então Ah, vamos pegar mais Já que tamo aqui né Bora te aventurar na vieira Tá prelando Ah, vou quebrar na mão mesmo Sai, sai Vai fora Sou lutador 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 Mas eu vou arrumar de fora Ai ai Socorro Corre pai Corre 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 Eu tô com muita boca Muita boca fome Peraí que pega a comida Corta aí que eu quis pegar a comida Pera Peraí mano Olha ali o bicho deu uma paulada na caveira Pera Calma aí pai O que que vem aqui mano Não consegui nem me alimentar aqui na caveira Vem mexer comigo que eu vou botar a carne em vocês Não sai da carne não Não sai da carne não Não vou botar a carne aqui Eu não vou botar a carne na carne aqui Ai 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 Pode tirar a minha cara Uhuuu Tomei Então a gente já pode melhorar a vila então, vamos lá melhorar a vila. Vamos melhorar essa vila. Deixa eu ver o que a gente já vai precisar para o nível 5 também. Tá, 15 de raiz, 20 tolos e marmore. O marmore é aquela pedra que tem lá dentro agora. O problema é que, deixa eu ver o que eu preciso para construir uma delta, uma picaria. Tem alguma coisa amor, para não me entregar? Deixa eu dar a vila. Quero comida. Ae, mãe, ele me deu comida. Nossa, me deu uma aqui mentira ainda. Ah, dá para construir uma espada melhor, pai. Deve ser do que também? São de raízes. Mais raízes? É. Espada longa. Ah, espada longa é bem forte. Cara, essa picarete a gente vai precisar. Ótimo, precisa de tudo que a gente não tem. É, não é para construir uma picareta também não. Mas por que que ela faz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, acabei de fazer uma doença aqui. Tu é, pro qual? Eu vim sem madeira. Acho que tem uma ideia lá na base. Já peguei? Ah, eu não vou voltar lá. Eu vou assim mesmo, rapaz. Vou achar meu caminho sem pegar mais. Mas tem uma ideia aqui, pai. Tô pegando. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar raízes. Vamos continuar indo para frente. Já foi para frente? Não tem você. Acho que é para frente aqui? Aqui, Raízes. Ó, nem percebo. Eeeh, rapaz. Consigo puxar a picareta lá, rapaz. Já consegue? Sim, vou lá. Vai lá, então. Ahn... Ae. Ae. Tô lá. Vai inventar, vai inventar. Aqui, ó. Vai inventar. Ai, eu tô indo aí, hein. Temos escorpião aqui, a gente mata o escorpião, cai uma bisteca. E a pedra sempre vai morar na caverna. Cadê a raízes, gente? Cadê a raízes? Cadê a raízes? Aqui, ó. Mas, se vocês não saízes, forçam a barra ainda, né? Você não tem em cada um lugar, né? Tem que ter mais escada aqui. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver essa aqui. 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 O que você consegue fazer? Aqui, aqui. Aqui no cubo. Ai, tá. Professor, você consegue fazer? Americanidade e óvitação. O que você tem aqui? Bom, tu já pode pegar o que tu achar de pedra na entrada, né? Achei um baú. Um baú? Olha, chegou a Tocha voando aqui. Por que pegou a Tocha? Nossa, a Tocha falando do outro lado do mundo. Peguei a Tocha. Isso aí, não é? É. Vai pegar o espudo? Peguei. E aí em cima vai errar aí, será? Acho que é, né? Tá descendo. Por que a Trinta então? Vem lá. Legal. Oh, não vai? Vocês podem chegar e eu não posso. Sai, 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 sai! Sai, 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 sai. Já coletou pedra? Não. Eu tinha visto um pedra que era triste. Eu sabia que era te fazendo um trelar. O cara tá me jogando um negócio aqui ó É que ela tá me vinculada Mais uma caveira eliminada Eu não gosto do cara Mas essa nossa caveira tá perigosa hein gente Aqui é um mal escondido Mas aqui é que é expetido rapaz Mármode? Esse aí ou essa é a pedra galera? O que que é isso? Aumenta a velocidade Entrei na fruta A fruta pra ficar louco Acho que tu já teve por aqui Porque tem umas picaretas Sim eu tava indo A caveira caída que... Acho legal que o meu inventário é cheio Peraí personagem eu tô comendo carne A gente tem que usar bem esses recursos Porque já que não se renova aqui né Aqui ó Só pra ficar um fogalhinho me salvar Não tem uma cabeça Onde tem um skip daqui mesmo Tom Tom Red Shots Nossa se o cara dar uma flechada na cabeça da caveira Ela não tem muita chance Tô comendo uma flecha na cabeça? Claro, não é você, aqui é só o Headshot. Conseguiu? Sim. Eles não tem todos os materiais ainda. Top. Top, eu quero chamar uma espada longa, uma espada de raízes. E olha isso. Nossa, achei pedra para dedéu aqui. Eu estou indo para um secreto. Sai, cabelo. Pai, mais uma coisa no meu inventário que fica cheia. Pai, você construiu um foguete? Que? Você construiu um foguete? Tom. Não. Quero um ataque de vento. Consulete ou não? Pai, mais uma coisinha que na minha mochila o meu inventário está cheio. Pai, esse inventário está... Ah, ele está cheio. Vamos ver o que a gente está vendo aqui, hein? Nossa, essas armaduras dessas caveiras aqui acabam com as espadas, né? Sim, muito roubado. É, galera. O negócio aqui é o seguinte, essas caveirinhas aqui, de coletinho, elas vão detonar com as suas espadas. Tá, vem aqui que nós vamos ter que tomar uma decisão importante agora. Dá para pegar esse pão aqui então. A gente continua explorando a caverna ou a gente volta e evolui a vida? Eu acho que é melhor nós voltar, porque o que adianta nós achar um monte de coisas que o nosso inventário já está cheio. É, boa ideia. Vou vazar daqui. Eu preciso de espaço, né, gente? Nossa, foi um caminho muito toso. Só para subir aqui, pai. Eu fiz um outro fechado. Ah, também eu estou levando. Nossa, ficaria também aqui, porque... Aqueles gulira são um herói. Aqueles gulira... Gulira... Gulira? O que é um gulira? Um gorila. Ah, um gorila. A gente só os grandes guerreiros, né, pai? É. Os grandes guerreiros de lego. Legos de plástico. Onde é que é a saída de cima? Oxi, estou perdido aqui, rapaz. O que é aqui? É, Chico. Onde é a saída de cima? É, Chico. Ali é a saída, ó. Olha, Lu. Pai, vou ver a bolinha pilote, tá? Eu vou lhe. Só preciso de barris. Eu tenho. Eu? É. Eu tenho só duas. Eu acho que eu tinha mais raízes, bicho. Quantas raízes precisa? Precisa de... 15, eu acho. É, 15. Quero tirar mais? E agora, cara? Vamos ter que voltar na caverna e pegar raízes? Não, não precisa de raízes aqui. Não tá nos baús, tem certeza? Tô bem. Tô, tem um. Tô, tem um. Vamos ver mais, mais. Acho que tem que voltar aí, pai. Vamos voltar lá então. Deixa eu levar só o Precisa lá pra pegar uma, né? Tá, então vai lá. Mas eu jurava que tu tinha 37 ou 30... Tô, haha! Fica aqui, ó! Fico dangerous com o personagem. O cara precisa navegar na parte da... O cara tá pu! Fica realmente amiga, vai pro cara pu normalmente achar o... Agora, o problema é a conexão. Tô brincando na impossibilidade. o tempo todo vai estar com a raiz mas eu não vi tu viu que não deu para ver né vem aqui buscar que eu na minha nova construção eu vou fazer uma torre para os guris chegar a quilômetros uma nova casa com coisas na verdade né pai aqui ó pega aí vamos para o nível 5 então é então por hoje é forte né parece que era isso que legal pai dá para construir um sofá sofá é ó a maneira 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 maneiros guri vão construir uma casa mobiliada então galera quem quiser locar aqui um espaço na nossa vila nós vamos mobiliar uma casa aqui vamos mobiliar e vamos alugar para galera cara tem até tapete tem até levar as cozinhas então galera aqui vai ficando o fim já deixa aquele like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos tchau